É galera, aqui é uma via de mão única, são três pistas, a velocidade tá até boa aqui, o pessoal tá bom, o pessoal já passou limpando as ruas, já, já jogou sal, por isso que tá assim, mas se já tivesse muito mais neve, provavelmente a velocidade seria muito mais baixa, tá, geralmente o pessoal aqui, a maioria parece que já não sabe dirigir, né, aí quando neve, chove, essas coisas tudo, aí piora, a velocidade cai demais, aqui tá até legal a questão pra dirigir, eu tô vendo bem, bem nítido, só que quando os flocos estão mais pesados, ficam, fica muito mais difícil, às vezes tem que parar, é igual quando fosse chuva mesmo, aquela chuva pesada, que tampa o para-brisa, né, pra poder enxergar, a gente tem que reduzir a velocidade ou até encostar, normalmente o pessoal dobra a distância, né, que eles vão dirigindo, de um pro outro, o espaço, né, acontece que até a frenagem fica pior, como aqui é uma estrada, é uma hallway, é como se fosse, é uma avenida de via rápida, normalmente sempre eles estão limpando, não sei, o tempo se é de 10, 10 minutos, outro, de 15, 15, algo assim, e jogando sal na rua, pra manter o fluxo, quando a neve vem na madrugada, se é uma rota que não usa muito, vamos dizer assim, que vai entre os bairros, assim, da cidade, pra ligar uma a outra, normalmente a limpeza demora mais, né, porque eles dão prioridade pra essas rotas principais, e isso quer dizer que, se tiver muito ruim, o cuidado tem que redobrar, porque nessas rotas que vai entre a cidade, normalmente não tem luz, poste de luz, iluminação pública, então assim, o cuidado é maior, e as ruas são menores, né, mais estreita, uma faixa só, muitas vezes, ou duas, então se questão de acidente, de cair fora da pista, é uma coisa mais complicada, e no tempo frio, sempre manter a reserva, uma blusa, né, de preferência, uma blusa forte, e tem um, um, eu até mostrei no vídeo, um aquecedor de emergência, que você esfrega ele, aí ele aquece, por isso que você mantém mão, os pés, assim, aquecido, né, então é sempre bom ter, e água também, né, a questão da água é que tem que ficar esperto, porque congela, né, de um dia pro outro, na madrugada, né, quando a temperatura tá muito baixa, e, então, é uns cuidados que tem que ter, e avisar, né, o pessoal, ó, tô saindo aqui, tô indo na casa de alguém, eu tô indo ali, tô indo aqui, porque se acontece algum acidente, nessas estradas que ligam uma cidade na outra, né, até chegar socorro, essas coisas, então fica mais complicado, é, então, deixa alguém avisado, né, que facilita demais, confere bateria de telefone, gasolina, essas coisas, são dicas, assim, é coisa simples, né, mas como a gente tá na rotina, então acaba que cai no esquecimento, então esse vídeo aí vai ajudar a lembrar bastante, né, então, pessoal, sempre fica ligado, e outra coisa, já dei uma dica num, num outro vídeo aí, recente, é, a questão da distância, principalmente pra caminhões, ônibus, carros grandes, por causa do acúmulo de neve, na frente, na frente não, na parte de cima do teto, porque você andando e com velocidade, você tem o risco da neve desprender, né, do teto, do carro, e cair no seu para-brisa, como a, a questão de velocidade que eu falo, do jeito que tá aqui, é, eu, particularmente, né, consigo manter uma velocidade de 60 milhas, 55 milhas, isso já é suficiente pra desprender a neve de cima do teto, é, o nosso limite, na maioria das pistas aqui, rápidas, são 55, e 65, são essas duas que a gente mais vê, certo, até uma placa vai vir à direita agora, ó, 65, e aqui, ó, um carro à frente aqui, ó, o teto dele, ó, tá vendo que tem uma camadinha branca, aquilo ali que é o perigo, porque quando você fica muito próximo, né, ele pode desprender e cair na gente, então, assim, tem gente que vai 60, 70, depende muito da condição da pista, e essa velocidade é o que vai fazer essa, essa capa de neve desprender, né, vocês vão acompanhando aí a, a paisagem, eu vou manter a filmagem, porque se deslocar essa capa de neve, vocês vão ver, né, assim, vou até dar um zoom, pra facilitar, então, assim, mantendo a velocidade, a pessoa passa no desnível da, da rua, num buraco, alguma coisa, um impacto, né, já é o suficiente pra fazer isso aí, nós estamos com previsão de neve aqui, mais uma hora e meia de neve, a questão que, às vezes, quando, igual tá agora, tá uns flocos menor, então, não tem tanto problema, mas quando os flocos é mais, é mais denso, né, essa questão de uma hora de neve é o suficiente pra tampar muita coisa, pra vocês terem noção, do jeito que vocês estão vendo aqui, tem mais ou menos uma hora e meia que começou a nevar, desse jeito fraco, já foi suficiente pra deixar tudo branquinho, entendeu, esse vídeo, o carro virou pra lá, então, não deu pra ver, mas esse vídeo aí, como se diz, é mais uma coisa informativa, né, e vocês aí, aproveitando e vendo a paisagem, que é bonito, e outra, é a minha despedida também, esse vídeo aqui, é o último vídeo que eu tô fazendo aqui na região de Boston, no período de inverno, porque quem já vem acompanhando aí o vídeo no Instagram, no Instagram que eu tenho, eu já venho falando, né, que eu tive em viagem pra Florida, lá, fiquei lá uns 25 dias, aí agora eu tô de volta a Boston, fiquei aqui mais um mês, mais um mês que tá completando agora, e eu tô voltando pra lá, então, no inverno desse ano agora, 2023, esse é o último vídeo que eu tô fazendo, né, então, é a minha despedida, e até um dos motivos também que eu tô saindo daqui agora, já tem uns 5 anos, né, que eu moro aqui, e agora eu quero ir pra lá, e um outro clima, né, um outro estilo de vida também, beleza? Quem gostou aí, curte, dá uma curtida pra mim aí, gente, compartilha com os outros aí, mostra, e vem pro lado de cá, vai acompanhando os vídeos aí, né, se tá agregando pra vocês, e eu vou fazer muita coisa informativa, então, se vocês querem ficar sabendo como que é a vida do lado de cá, segue a gente aí, compartilha, e vamos que vamos, deixa aí os seus recados, os comentários, alguma notícia, algumas coisas aí que vocês querem que eu faça, né, pra quem não pode vir pra cá, ou pretende vir, né, de viagem, já saber mais ou menos como é que funciona, não sei, pego muito de surpresa, tá? Então é isso aí, galera, esse é um vídeo aí pra vocês, senão vai ficar muito longo também, mas é pra minha despedida de neve, e vocês acompanhar aí, beleza?